Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você assistiu esse BBB, esse último? Assisti. Ah, chato pra caramba. Não, na real é tipo... Chato não posso generalizar, mas eu acredito que o Big Brother perdeu a essência do programa. Que é ter conteúdo, ter diversão, ter entretenimento. O Big Brother, na minha visão, tem causas que são discutidas lá dentro que sim, tem que serem respeitadas e é legal ser mostrado lá dentro. Tem várias bandeiras que é legal. Eu mesmo aprendi muito lá dentro. Tipo, o Jack Manu virou pra mim, é, você precisa ter sororidade. Eu olhei pra cara e falei, mas o que é? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é a porra? Tipo, mas depois eu descobri. Minhas amigas, tipo, viraram pra mim e falaram, mano, ela errou até no... Porque sororidade, pelo que me explicaram, é entre mulheres. É, tipo, é respeito. Não é entre... Eu posso estar falando besteira, mas pelo que me ensinaram é isso. Eu acho que é algo relacionado entre mulheres a palavra utilizada. De se ajudarem a crescer, né? Se ajudarem é por uma causa, não é? E quando foi usado pra mim, eu queria saber o que que era. Eu tomei uma patada, mano. É, no caso, acho que ela quis te dizer, a palavra que ela deveria ter usado seria empatia, né? É, me falaram isso aí também. E eu, agora... Quando me falam, eu já acho que eu sei o que que é. Mas eu sempre fui uma pessoa dentro do programa, aberta e vou ir. Eu vivia numa bolha antes, que era futebol. Eu não sabia nada. Ah, o outro casou com a outra, que você parou depois de estar casada de novo, voltou, teve três filhos. Os três filhos, já teve quatro filhos com a irmã da outra. Que se dane. Mudou o que na minha vida? Nada. Só que hoje, pô, você tá no meio, é legal. Você vai chegar num lugar lá, você saber um pouco sobre a história da pessoa. Pra trocar uma ideia, né? Pra trocar uma ideia, é legal. Eu entrei mais nesse mundo, tá ligado? E acredito que por eu entrar nesse mundo, pô, eu tenho que saber sobre outros assuntos, sair um pouquinho da minha bolha, evoluir pra saber um dia, pô, numa entrevista eu saber falar um pouquinho sobre o assunto. Mas eu sempre tive um negócio que, tipo, isso minha mãe sempre me diz. Quando você não souber alguma coisa, tem a primeira coisa humildade de você virar, mano, me explicar aí. E dentro do programa, cara, todo momento, eu me deixei à disposição total de aprender. Só que o que eu percebi no meu programa, e até entrando um pouco nesse programa, no 2021, que as pessoas lá não estavam pra fazer conteúdos de fatos pra evolução, pra ensinar. Não, eles estavam utilizando dos assuntos pra tentar ganhar o programa. E pra mim o programa é um programa de relacionamento, de entretenimento, de competição, de... Não é um programa que, tipo, tem que ganhar pobre, rico, branco, preto. Não tem isso, é todo mundo de igual pra igual, entendeu? Histórias de vida, sim, são legais de ser mostradas lá dentro. Tipo, pô, é legal ouvir a história do Gil, ele me contou. Pô, ele morava na rua, é mó da hora, pô. Saber que o cara hoje tá tendo uma puta oportunidade, ficou feliz pra caraca, de ver ele fazendo trabalho pra Santander, pra um monte de marca grande. Pô, ver a família dele é legal, eu não sou invejoso. Pra mim eu quero que ele faça a porra toda, entendeu? Mas eu acredito que o programa perdeu a essência, cara. É que as pessoas já entram lá com medo de serem canceladas, né? Então... Posso falar, mas o Big Brother nunca teve isso. Foi a partir do meu que começou isso. Porque o Big Brother tava caído. A partir do momento que colocaram os influencers, trouxeram visibilidade. Hoje a internet tá passando o carro, muitas vezes, em televisão aberta, em número de audiência. E com isso, passar o carro é, tipo, tá atropelando. Eu tenho várias gírias minhas, às vezes eu tenho que até dar uma explicada, porque senão eu tô falando inglês. Então, muitas vezes, pô, quando trouxeram isso, eu, no meu programa, cara, eu entrei lá cru. Cru, de verdade, cru. Era, tipo, o moleque cabação lá que... Não tava por dentro das causas. Não, não, não é nem calça. Não tava por dentro de nada. Não entendi a nada. Não entendi a nada. Outro dia eu fiz uma brincadeira, falei, fodeu, mano. Não pode brincar, errei. Então, chegou o ponto, cara, de eu chegar dentro do programa, pedir pra uma menina fazer um lanche pra mim. Eu tô madura. Aí eu falei, não, desculpa, aqui na minha casa, tipo, pô, a minha mãe não tem problema nenhum. Pedi pra minha mãe fazer um lanche pra mim. E aí, podia ser, eu peço pro meu pai, é homem, mulher, não... Errei, tá bom, tô errado. Aí eu fui a primeira pessoa que abaixei a guarda, porque já tava baixa, só tomando pauada. Virei e falei, ô meninas, chamei todo mundo, sei lá, é o seguinte, tudo que eu fizer de errado, chega e me fala. Pô, fiz arquitetura, pô. Meu curso era 70% mulher. Eu tava na hora do trabalho, em grupo lá, eu e meu amigo, às vezes falam uma besteira. Assim, pô, pior, não fala isso. Ô, mal aí, mano. Desculpa, mano, às vezes eu tinha que ter muito mais jeito na hora de um trabalho. Pô, você tá lá, você quer tirar 10, você quer passar... Vamos, vamos, vamos render o trabalho. Olha, você tem que saber, tipo, falar, porque muitas vezes você falar com o seu amigo não é a mesma coisa que você falar com uma menina, entendeu? E, então, pô, eu vivi isso 5 anos da minha vida. Então, eu talvez o pouquinho que eu sabia era porque eu tinha convivido com um monte de mulher na época da minha faculdade. E o mais legal de evolução é que, pô, eu chegava pra Rafa, cara, eu falei, Rafa, cara, se eu falar qualquer merda aqui dentro, me chama e fala, pior, ó. E ela começou a me dar umas dicas. A Rafa, mano, dentro do programa, me ajudou pra caramba, tipo, de... Só que tinha alguns momentos que, porra, caraca, também não dá, cara, não sou um robô. Pô, mulher, quando tá entre as amigas, não fala besteira? É, fala. Homem, quando tá com os amigos, também fala besteira. Entendeu? O que eu ficava indignado no programa não era o quê? Eu ia na piscina de sunga, as meninas ficavam brincando, zoando. Aí, uma hora, a menina ia lá de sunga lá, eu fazia uma brincadeira, tipo, pô, caramba, hein? De amigo, minhas amigas zoam pra caramba. É respeito, entendeu? E aí, eu me bloqueei, cara. Eu, filho, não brinco mais com ninguém nessa parada aqui, não, filho. Agora, todo mundo aqui, a brincadeira é vai pro paredão. Não tem essa, é jogo. Foi a hora que, talvez, agora até uma crítica a mim mesmo no programa, muitos momentos, eu, por ter... O Gil era muito assim. A energia dele, ele não sabia muito... Eu conversei com ele disso. A gente, muitas vezes, por ser tão intenso, não sabia se expressar, entendeu? Ficava nervoso com a câmera, com o Thiago Leifert, com tudo aquilo, e não sabia se expressar. E aí, as pessoas, muitas vezes, por jogo, não tá errado, é uma situação... Eu joguei pra caramba lá dentro. Usava daquilo, que nem os quartos das meninas, nunca entrei. Eu entrei uma vez pra falar com a Rafa Kalimann. Por quê? Eu sabia que, tipo, elas no começo quiseram fazer o quarto delas e do moleque, o quarto dos moleques. E aí, eu falei, porra, mano, eu não vou entrar no quarto da menina. Vai que a menina tá se trocando lá, eu não vou achar uma situação legal, entendeu? O que que eu fazia? Eu queria falar com a... Eu não entrava lá, e lá é onde as meninas faziam o jogo delas. Eu falava que nem quando eu brinquei com a Manu, o bagulho da Disney. Cara, eu não falei nada demais. Ela foi muito mais arrogante comigo do que eu com ela. Porque ela vira você, tá na... Ela foi muito mais arrogante. E aí, nisso, ela foi pro quarto e começou a chorar lá no quarto. E aí, o público aqui fora, porra, é... Nossa, ele é um escroto. Olha como ele falou. Cara, eu tô me pedrada muito mais que isso. Entendeu? E... Isso foi algo que hoje, se eu entrar num reality show... Cara, eu... Minha primeira entrevista... Eu ficava nervoso. Pô, o cara colocou o microfone aqui. Falei, o que que tem que falar? Hoje, mano, pô... Vai ter mais... Eu esqueço que tem câmera, eu bato papo normal. Tipo, então eu acredito que hoje... Eu tô muito mais bem preparado, talvez, pra participar de um programa... O principal. Continuando sendo eu. Vou errar. Eu vou falar uma merda uma hora. Vão me cancelar aqui fora. Tranquilo. Só que se alguém se incomodar... Ó, pra ir lá, ó, tô incomodado. Mal aí, desculpa aí. A desculpa é a melhor... Pra mim, pedir desculpa... Você saber pedir desculpa pra mim, às vezes, é muito melhor do que você... Errar e não... Pra mim, a maior virtude, eu acho que, do ser humano é ele ter... Humildade pra falar... Errei, desculpa. E isso, graças à minha mãe, à educação que eu tenho, eu aprendi isso, entendeu?